Oi gente, tudo bem? Sou a Cezinha Cheirosa e esse é o meu canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar uma seleção de perfumes. Se vocês moram na região sul, que é aqui onde eu moro, vocês vão adorar essas opções. Porque aqui na região sul, agora a gente tá no inverno, né? Tem feito temperaturas baixas, né? Esse tempo fez 3 graus, né? Não tá passando de 25 graus aqui. Tem dias que faz mais frio, tem dias que não. Mas eu pensei em gravar esse tema porque eu achei bacana. Então, se você mora na região sul, interessante você usar é o Grace Midnight da Renaudet. Gente, que fragrância maravilhosa! Essa daqui é ideal pra você... Claro, né gente, aqui eu vou mostrar algumas opções, mas eu sou uma que uso tanto faz esses perfumes, né? Mas é que... Não é na questão de tanto faz. A questão é que eu uso esses perfumes mais nessa época do ano, sabe? São minhas bombinhas que eu consigo usar mais nessa época do ano. Dá pra você incluir um perfume floral, mais frescos, mas acho que esses aqui são... Se adaptam melhor, né? São ideais para quem mora na região sul. Que eu especificamente moro no Paraná, em Ponta Grossa, né? Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul e samba do sul, pessoal! Então, essa fragrância aqui é uma fragrância bem marcante, gente. Ele tem, assim, um toque, assim, sofisticado. Aquele perfume que te abraça aquela elegância. Eu sinto o uva, eu sinto a mecha nele, sabe? Ele é aquele perfume gostoso que dura o dia inteiro se você borrifar, né? E, assim, é aquele perfume ideal, que não vai ser enjoativo nessa época do ano. Porque, digamos assim, esses perfumes eu consigo usar no calor, mas eu tenho que maneirar nas borrifadas. No máximo, duas borrifadas pra não incomodar ninguém, né? Então, uma opção aqui, se você mora na região sul, Grace Midnight da Renaudet. Claro, se você morar em outras regiões, você pode usar ele também. Eu só tô, né, dando um exemplo. Um outro que eu tô adorando usar nessa época é o Crisca Mania, gente. Esse aqui é delicinha, mega elogiado nessa época, né, do inverno, que a gente tá aqui na região sul. É, sinto. Gente, esses dias meu namorado sentiu esse cheiro e eu também tô sentindo uma leve fragrância de tabaco nele. Não sei se tem, mas eu consigo sentir bem, sabe? Umas amêndoas, um fundo de tabaco delicioso nele. Fixa, gruda, projeta. É uma opção ótima pra você usar aqui no sul, nessas épocas que a gente tá, que é o inverno. Um outro que eu usei e amei é esse Freire da Nuance, gente. Esse perfume é aquele perfume diferentão. Por que diferentão? Porque não é todo mundo que vai gostar dele, né? Ele é um perfume que tem notas de ruibarbo. Eu sinto manjericão nele. Não sei se tem, sabe? Eu até achei no começo, assim, eu não ia gostar dele. Mas assim, gente, usei ele e amei, gente. Maravilhoso. Ele é um perfume bem diferente e que se adaptou bem aqui na minha região, que eu gostei bem dele. E foi também mega elogiado. Uma outra opção que vocês vão amar, né? Que eu sei que bastante gente gosta. É o Luna Intenso. Ai, gente. O Luna Intenso é delicioso. Eu sinto, assim, ameixa, groselha. Tô começando a sentir groselha. Eu não sei vocês, gente. Mas assim, eu uso o perfume se eu deixá-lo no canto. Cada vez que eu vou usar, eu sinto uma nota diferente nele, sabe? Esse aqui eu não senti a groselha. Agora eu tô sentindo. Gente, precisando de Natura. Vou deixar aqui no box de informações o contato da Sol Garrote. Nossa parcerona do canal. Se vocês precisarem de Natura, façam uma comprinha lá pra ajudar ela e pra ajudar aqui no canal. Pra gente trazer mais novidades aqui, né? Sei que sempre eu trago alguma coisinha que vocês gostam. Mas assim, com a Sol sendo parceira do nosso canal, né? Quando mais ela conseguir vender, mais novidades eu trago pro canal. E tem nosso cupom de desconto que eu sempre deixo aqui no box de informações. Um outro, gente, pra vocês usarem na região sul. Esse, na realidade, é um splash, mas entra na categoria também. Que é o Delight Delight do Boticário. Gente, que fragrância deliciosa. Maravilhosa, gente. Aquela iogurte que eu sinto. Aquela, sabe? Aquele leite doce. Iogurtinho, morango. Delicioso, gente. Uma fragrância que eu usei esses dias pra dormir e fiquei mega aconchegante com ele, sabe? Aquela fragrância que até abraça, que até acolhe. Eu sinto, assim, aquele bem toque de leite com aquele morango açucarado, sabe? Aquele morango gostoso. Ai, gente. Aquele morango com leite condensado que você coloca numa travessa. E esse é o cheiro perfeito que eu sinto no Delight Delight do Boticário. E, ó, gente. Se você mora na região sul, top demais, sabe? Maravilhoso. Um outro é o Luna. Vocês vão ver que a maioria aqui é da Natura. É o Luna Radiante. Gente, que delícia. Eu tenho esse frasco de 25ml. Mas, gente. Acabando isso, eu vou ter que comprar um frasco grande. Esse aqui eu sinto aquele toque chique, sabe? Aquele toque chique. Um chipre, sabe? Um chipre floral nele, sabe? Que, assim, nessas épocas, assim, o chipre, ele evidencia muito na minha pele, sabe? Então, é uma fragrância ótima pra usar aqui na região sul. Com essas fragrâncias aqui na minha região, eu sou mega elogiada, gente. Todo mundo nota. Todo mundo fala. Nossa, que delícia. Um outro também da nossa querida Avon, né? Que esse daqui não é novidade pra ninguém. Que eu sou apaixonada pelo Morena Flor. Sinto nele um adocicado floral. Parece que tem uma flor da Dama da Noite aqui que eu consigo sentir, sabe? Esse perfume aqui tinha que ser... Se fosse colocado num frasco de importado, gente. O povo pagaria 300, 400 reais. Porque, olha, é uma fragrância maravilhosa. Não é todo mundo que gosta dele, né? Mas eu sou só amores em love por ele. Então, aqui na minha região também, quando eu uso, eu sou mega elogiada. Essa fragrância fixa, projeta. Nessa temperatura que a gente tá agora em inverno, eu uso umas 10 borrifadas. Não sufoco ninguém. Fico com aquela fragrância o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro. Aquela fragrância... Ai, delícia, exalando na minha pele, gente. Maravilha em frasco. Precisando de Avon também. Vou deixar aqui no box de informações todos os contatos, gente. De todas essas marcas que eu tô falando. A gente tem parceria com a Sol Garrote. Vou deixar tudo aqui no box de informações pra vocês irem lá e fazer uma comprinha com a Sol. Só pra ajudar a Sol. Um outro também, gente, que é um inspirado. É da Thier Perfumes, ó. Que é um inspirado em Lanouie Tressor, da Lancome. Esse aqui, gente, é maravilhoso. Ó, pra vocês verem, eu já usei esse perfume. Só que, ó. Esse perfume é um perfume de poucas borrifadas. Porque o bichinho fixa, projeta... Sinto uma nota de mel nele, bem gritante, assim. Esse bichinho projeta, fixa imensamente. E é ótimo pra usar nessas épocas que a gente tá aqui na região sul. É maravilhoso, gente. Bem gostosa essa fragrância também. Dura o dia inteiro, sabe? Eu usei ele, fui mega elogiada. Então, é... Tá sendo top esses perfumes aqui. Um outro que eu vim mostrar pra vocês também, da nossa querida Avon. Que é o Avon Attractor Seissation. Esse aqui tem um leve toque ducicado, com uma nota de couro no fundo. Gente, que perfume maravilhoso. Que fragrância mais gostosa pra usar nessas épocas aqui na região sul. Também foi mega elogiado. Eu comprei esse, né, de um desapego. E eu amei. Pena que é um frasco pequeno. Já quero o frasco grande dele, né. Porque é um perfume, assim, também. Que é ótimo pra usar aqui na minha região sul. Que eu sou do sul, né, gente. Então, foi mega elogiado a Avon também. Ó, gente, quem que tá ali? O fio cheirando os perfumes pra variar. É... A Avon também a gente tem a nossa parceira do canal, que é a Sol Garrote. Precisando, corram lá, fazer uma comprinha com a Sol, né. Que a Sol é top! Nossa consultora e parceira do canal. A Sol é nossa consultora top. Que eu digo que ela tem várias... Várias fragrâncias, né. Que é... Incluída aqui nesse vídeo. Que a Sol tem espaço, né. E vocês conseguem comprar com ela. Um outro também é esse aqui do Luna. Ó, a patinha do fio ali. Do Luna Ruby, gente. Esse perfume é maravilhoso. Eu sou mega apaixonada por esse perfume. Que eu ganhei da nossa amiga Sol Garrote. Amiga, muito obrigada por me dar de presente essa fragrância. Ai, gente, é maravilhosa. Ele tem... Eu sinto, assim... É... Canela, cravo nele, sabe. Um leve toque adocicado. Maravilhoso. Eu uso uma fragrância bem marcante também. Quando eu uso aqui nessas... Nessas épocas... O fio ali. Nessas épocas ele é mega elogiado. Gente, faz bastante sucesso. Então, é ótimo aqui pra usar aqui na minha região sul. Claro, né, gente. Se você mora no norte e nordeste. Eu sei que tem minhas amiguinhas aí. Que moram aí no norte e no nordeste, né. Minhas amiguinhas youtubers. Que amam usar essas fragrâncias. Esse é só uma representação, né, gente. Pro vídeo. Que eu... Tô usando muito aqui. Um outro também que é ótimo pra usar. É esse Hair Secret Titation do Antônio Bandeiras. Gente, que fragrância maravilhosa. Ai, gente. Eu sinto nele, assim, uma fragrância diferente. Aquele toque misterioso, sabe. Aquele toque adocicado. Aquele mistério. Aquela... Sabe. Esse perfume é da maldade, né. Que é maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por essa fragrância. E também mega elogiado aqui na minha região sul. Outro também que eu ganhei de presente, né. De perfume. É o La Rive Fleur de Femme. Ai, gente. Que fragrância deliciosa. Uma ameixa bem presente. Uma adocicada, assim. Noturno. Potente, sabe. Que eu falo, assim, fragrância noturna. Porque as fragrâncias noturnas, gente. Elas duram mais na pele da gente, né. Fragrâncias noturnas, fragrâncias invernais. Que também dá pra usar no inverno, né. E esse aqui é mega elogiado. Gente, aqui na minha região fica top usar ele, né. Principalmente agora que a gente tá no inverno. Aqui não faz calor. Faz calor. Não faz esses calores caldantes. Que é na região norte, nordeste, né. Aqui faz calor. Aqui é bem quente, né. Mas, assim... Depende da época. Aqui eu... A gente costuma brincar que, às vezes, aqui no verão, a gente vive as quatro estações do ano. Inverno, outono, verão e primavera. Porque, às vezes, você sai de casa com aquele frio. De tarde, você leva um monte de blusa, um monte de japona, jaqueta. E, de tarde, gente do céu. Você fica cozido com tanta blusa, né. Então, o Fleur de Femme é uma fragrância maravilhosa também. Que dá pra usar nessa época top, né. Que é o ar da região sul. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, né. Deixe seu like. Esses perfuminhos maravilhosos da minha coleção, né. Se vocês moram aqui na região sul, né. E tem algumas fragrâncias que vocês podem me indicar. Eu vou adorar saber. Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Beijo, beijo. Tchau. Deixa eu dar tchau aqui do fio. De tchau, fio, pro pessoal. De tchau, amoi. Ele tá meio bravo. Porque já tá na hora dele dormir. E a mamãe aqui é tentando. Dê tchau pro povo, viu. Tchau, pessoal. Beijo, beijo. Tchau.